Olá pessoal, a dica desse vídeo é para quem gosta de surpresinhas aí que o Google esconde e de tempos em tempos ele cria algumas palavras-chave que trazem algumas surpresas aí no buscador e hoje aqui o que está funcionando é a seguinte frase A long time ago in the galaxy far, far away então, essa é uma frase pessoal que traduzida quer dizer há muito tempo atrás em uma galáxia muito, muito distante faz uma referência aí ao filme Star Wars e se você clicar em buscar essa palavra-chave, olha que legal o buscador remete a uma página igual a abertura de Star Wars, de Guerra nas Estrelas bacaninha né pessoal, curiosidade que vale a pena você conferir aí no seu computador porque hoje está funcionando e com o tempo aí o Google logo desabilita valeu? é isso aí, espero que tenham gostado dessa dica, dessa curiosidade quem gostou, deixe seu joinha no vídeo e claro, não deixe de assinar nosso canal aí embaixo para conferir novos vídeos que a gente sempre está publicando bastante aí com bastante dicas interessantes para o seu dia a dia abração e até a próxima tchau, tchau tchau, tchau